Vamos lá, Felipe Scherer agora entrou para a primeira baliza Olha aí a prova de rédea, CTG Julio Cacelhos É o Nelson Branco que tremula agora na prova de rédea Vamos lá, vai para a segunda baliza agora Vai adentrando bem por ali, vamos lá, vai para a terceira agora Já prepara depois na sequência Luiz Antônio Náxia Ali vem para a outra baliza, o povo atento Aí agora vem para a quarta baliza Vai fazendo a prova de rédea, um percurso Vai fazendo o percurso limpo até o momento Agora, vamos fazendo por ali Vai levando agora na destreza do pingo agora Trocou orelha para lá, para cá Agora é a destreza do homem Cavalo vai virando um só nesse momento Se ajeitou para lá, para cá agora Sarandiu na rédea, domado o cavalo do homem Mas se ajeitou para ali Vai completando o percurso na prova de rédea Levou agora no corpo Vai fazendo agora, recuperamos mais um pouquinho de tempo Para o recuo agora Uma salva de palmas ao Felipe Scherer também Obrigada 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 Obrigada